podcast tricolor falando de São Paulo Futebol Clube salve galera São Paulo venceu o Coritiba no Morumbi por 3x1 e se colocou definitivamente na briga por uma vaga na pré-libertadores as vezes a gente fica pensando será que vale a pena o São Paulo realmente buscar essa vaga na pré-libertadores e quem sabe alcançar esse objetivo e a gente novamente se iludir porque a derrota para o Independiente Del Valle na final da Copa Sul-Americana ainda está muito viva na memória dos torcedores e conforme o Rogério Ceni acabou de comentar na entrevista coletiva também no grupo de jogadores o grupo de jogadores ainda sente a frustração que para a gente é difícil entender porque o São Paulo hoje fez um bom jogo contra a equipe do Coritiba fez a obrigação que foi a vitória mas para um público pequeno dentro do Morumbi um público de cerca de 15 mil torcedores numa noite fria, numa noite de chuva no Morumbi o São Paulo mais uma vez usando a terceira camisa pela terceira vez no Campeonato Brasileiro com essa terceira camisa comemorativa ao título mundial de 1992 do agasalho da equipe da imagem do Tele Santana com aquele agasalho na final do mundial se originou essa camisa essa bonita camisa tricolor e o São Paulo atuou com ela contra o Bragantino ganhou por 3 a 0 contra o Havaí por 4 a 0 e contra o Coritiba hoje também por 3 a 1 poderia ter sido mais então o São Paulo em 3 jogos aí marcou 10 gols né 7 gols não estou mal de matemática 10 gols realmente 3 3 e 4 são 10 gols o São Paulo conseguiu marcar esses 10 gols aí no Morumbi com essa camisa e fica a sensação que se o São Paulo talvez fosse jogado com essa camisa na final do na final da Sul-Americana contra o Del Valle poderia ter tido melhor sorte né mas uma final da Sul-Americana é óbvio que o São Paulo jogaria com o uniforme número 1 o uniforme principal mas superstição à parte né foi um bom jogo do São Paulo o São Paulo abriu o placar logo no início com o Caleri na primeira jogada de ataque do São Paulo né o Curitiba no início do jogo roubou uma bola na saída de bola e tentou criar uma jogada o São Paulo contra-atacou e o Nestor fez uma uma boa jogada pelo lado direito e bateu pro gol de canhota e o Caleri desviou a bola na trajetória do chute do Nestor e colocou pra dentro né e abriu o placar pro São Paulo logo aos 2 minutos o que deu tranquilidade pro São Paulo fazer uma boa partida no restante do jogo dominando praticamente o tempo inteiro o Curitiba que não ofereceu muito perigo ao São Paulo o São Paulo no primeiro tempo criou boas chances desperdiçou também boas chances teve gol impedido do Luciano em dois lances né o Luciano tava em busca desse gol aí que foi o o gol número 50 que ele marcou pelo São Paulo nessa passagem dele aí desde 2020 que ele tá no São Paulo então ele já marcou 50 gols o Luciano é um jogador muito identificado com o torcedor São Paulino com o time inclusive no Morumbi né apesar né de ter tido ultimamente né ele deu uma declaração ali meio atravessada de bastidores né sobre dificuldade que os atletas tão passando enfim né ficou meio um clima meio estranho aí com o Luciano mas é um jogador que sempre se doa sempre se entrega bastante né e fica aquela sensação né porque que o São Paulo não jogou dessa forma como jogou né o São Paulo fez um bom jogo também pós derrota pro Del Valle contra o América lá em Belo Horizonte no Orto no Independência né e no jogo que o São Paulo venceu de virada e também hoje contra contra o Curitiba os últimos jogos do São Paulo tem sido bons né a exceção daquele jogo contra o Botafogo no Morumbi que tava muita chuva tava 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 o campo encharcado o São Paulo acabou perdendo tomando gol no final mas criou oportunidades até poderia ter saído o vencedor né a exceção daquele jogo os outros jogos foram bons jogos né inclusive o jogo contra o Palmeiras né jogando de igual pra igual até a expulsão do Ferrares depois se defendendo bem com dois jogadores a menos então né o São Paulo mostrou uma evolução essa evolução que o São Paulo mostrou nesses jogos pós final da Copa Sul-Americana no meu entender se dá porque o São Paulo né vem usando força máxima né o Rogério não precisou mais mesclar os jogadores como vinha fazendo em prol da Copa Sul-Americana e o São Paulo teve mais tempo pra trabalhar também nas últimas semanas o São Paulo teve a semana cheia pra conseguir treinar conseguir recuperar melhor os jogadores e tem alguns jogadores lesionados que o São Paulo perde às vezes jogadores por lesão o Alisson tá fora lesionado vinha jogando o Miranda se lesionou e um jogador que faz muita falta também pro São Paulo e hoje poderia tá fazendo um diferencial inclusive poderia fez muita falta inclusive na final da Sul-Americana foi o Gabriel Neves então o São Paulo teve essa questão do imponderável que prejudicou bastante também a equipe só que fica aquela sensação que se o São Paulo tivesse seguido o planejamento e tivesse tido mais tempo pra trabalhar com a equipe e menos jogos desgastantes principalmente os jogos da Copa do Brasil pela pontuação que o São Paulo tem pelo número de empates que foi onde coloca o São Paulo numa posição mais abaixo na tabela que o São Paulo tem 13 ou 14 empates se eu não me engano no campeonato é muito empate pra um campeonato que tem 38 rodadas você empatar 13 empatar 14 não lembro agora exatamente o número mas com certeza se o São Paulo tivesse conseguido duas vitórias desses empates teria 4 pontos a mais com 4 pontos a mais o São Paulo hoje estaria ali à frente do Atlético Mineiro em sétimo lugar brigando ali por um G6 então fatalmente eu já comentei sobre isso nos meus vídeos nos meus nas minhas postagens falando que a mudança de rota do planejamento dando mais prioridade aos jogos de Copa do que ao Campeonato Brasileiro que não era esse o planejamento inicial essa mudança se não tivesse ocorrido essa mudança do planejamento o São Paulo poderia estar bem melhor classificado no Campeonato Brasileiro e as Copas acabaram iludindo o torcedor São Paulino e o próprio time o próprio Rogério Senna acabou se iludindo com a possibilidade de ganhar um título que é bom para o São Paulo é bom para o status do clube se o São Paulo tivesse alcançado o título da Sul-Americana é um título relevante ou um título quem sabe da Copa do Brasil que o São Paulo ainda não tem mas ficou evidente que o São Paulo ainda não está preparado para grandes conquistas então o título poderia vir para mascarar também alguma situação em relação a isso e acabou que o São Paulo acabou prejudicando a classificação para Libertadores através do Campeonato Brasileiro agora se o São Paulo conseguir essa classificação para pré-Libertadores também gera uma expectativa porque são jogos difíceis na fase pré-Libertadores o São Paulo já teve experiências nessa fase que não foram muito boas eu lembro que o São Paulo jogou em 2013 uma pré-Libertadores passou pelo time da Bolívia não lembro exatamente o nome agora do time boliviano mas o São Paulo passou fácil ganhou no Morumbi o primeiro jogo por 5x0 e depois foi jogar na altitude contra o Bolívar da Bolívia e acabou vencendo o jogo por 4x3 mas teve um certo sufoco e depois em 2016 também o São Paulo disputou para Libertadores contra o César Valerro e foi o jogo do Calera inclusive que ele estreou com o primeiro toque que ele deu na bola ele fez gol pelo São Paulo e o São Paulo empatou o jogo lá estava perdendo o jogo lá no Peru o time peruanos do César Valerro e ganhou depois um jogo no Pacaembu porque o Morumbi estava passando por que estava interditado acho que tinha show alguma coisa e que teve no Morumbi na data e o São Paulo acabou jogando no Pacaembu e ganhou por 1x0 com o gol daquele Rogério Neymar do Nordeste que jogava no São Paulo e classificou então já foi um jogo de sufoco e a última lembrança que o São Paulino tem de pré-libertadores não é nada boa que foi em 2019 contra o Tadieles de Córdoba que o São Paulo perdeu por 2x0 na Argentina empatou 0x0 no Morumbi e caiu fora então já vai ser uma pressão a mais então a gente fica pensando será que vale a pena só que para o clube enquanto marca enquanto instituição é importante é relevante o São Paulo pelo menos poder figurar novamente no cenário da Libertadores da América então se ainda existe possibilidade o São Paulo tem que buscar hoje o São Paulo é o décimo colocado com 44 pontos o mesmo número de pontos do Fortaleza que está em nono e o oitavo colocado é o América com 45 então é um pontinho só de diferença mas a gente tem o Santos atrás se não me engano está com 43 ou 44 pontos também em décimo primeiro e tem também se não me engano o Bragantino próximo ali na briga com o Botafogo próximo na briga com o São Paulo também o Botafogo tem 43 pontos então vai ser uma briga muito acirrada por essa vaga na pré-libertadores por esse G8 porque o sétimo colocado deve acabar sendo o Atlético Mineiro que pelo patamar do Atlético Mineiro pela condição do Atlético Mineiro estar atual campeão brasileiro estar brigando por vaga posicionado em vaga de pré-libertadores é vexatório para eles então o Atlético vai vender caro em qualquer situação e vai buscar uma dessas vagas então tem o Atlético Paranaense também que está ali em sexto lugar com 51 pontos pode ser que o Atlético Paranaense consiga a vaga sendo campeão da Libertadores seria mais interessante para o São Paulo que acontecesse o Atlético Paranaense ser campeão da Libertadores é muito difícil vencer o Flamengo na final mas não é impossível e aí se o Atlético conquistar essa vaga fica mais ainda mais aumenta ainda mais a chance porque ficaria o Atlético Mineiro num G6 classificado e abriria deixaria essas duas vagas de G7 e G8 em aberto para o São Paulo poder chegar mas depende de resultado de outro então existe a possibilidade é uma possibilidade real o São Paulo vai buscar o Rogério falou que planejamento é jogo a jogo não faz esse cálculo porque tem muitos adversários inclusive a coletiva do Rogério Senna já está postada na minha playlist vou deixar o link também na descrição o link da playlist e quem quiser acompanhar as coletivas do Rogério tem uma playlist no canal só das coletivas do Rogério Senna então curta lá acompanha lá porque várias coisas que o Rogério Senna fala nas coletivas deixa coisas que estão nas entrelinhas do São Paulo mas claro porque o Rogério que tem para falar ele fala ele expõe várias coisas então eu assisto sempre acompanho sempre as coletivas do Rogério então sobre esse jogo foi um bom jogo o São Paulo conseguiu uma boa vitória os dois atacantes marcando gols o Caleri marcando dois gols desencantando o primeiro gol numa jogada do Nestor desvio no chute do Nestor o segundo gol de São Paulo um gol de um cruzamento do Patrick uma boa jogada do Patrick que não vinha muito bem no jogo mas ele costuma fazer ótimas jogadas de fundo no lado esquerdo cruzou na cabeça do Caleri o Caleri fez 2x0 e depois o terceiro gol também uma jogada pela esquerda no primeiro tempo o gol foi pelo lado direito e no segundo tempo os dois lances de gol pelo lado esquerdo com o cruzamento do Wellington pegando o Luciano Livre na segunda trave para fazer o gol e validar o gol 50 dele com a camisa do São Paulo como já falei antes muito identificado com torcida com o Morumbi ele tinha feito já dois gols que tinham sido invalidado por impedimento e o São Paulo fazia 3x0 deu uma relaxada acabou tomando um gol numa bobeira da zaga o atacante do Curitiba antecipou o zagueiro cabeceou e fez o gol e o São Paulo acabou tomando esse gol poderia ter era jogo para acabar 4x0 eu até postei no meu Instagram ali que eu também vou deixar o link do meu Instagram na descrição para quem quiser seguir aí o podcast Tricolor no Instagram também e eu postei no stories do Twitter também outra rede social nossa que era jogo para 4x0 os destaques do jogo no primeiro tempo tinham sido o Pablo Maia muito bem posicionado ali no meio campo o Nestor também o Moreira fez um bom jogo o Moreira foi uma modificação do Rogério porque o Rafinha jogou como terceiro zagueiro e o Moreira jogou como ala pela direita já que o Igor Vinícius também sentiu uma lesão e não estava em condições de jogar então o Moreira foi a opção que o Rogério escolheu então o São Paulo tinha uma boa dobra ali com o Moreira e o Nestor pelo lado direito e o Nestor também fez boa partida e no lado esquerdo o Patrick e o Reinaldo e no segundo tempo o Patrick e o Wellington então o São Paulo também tem que pensar nas posições já as posições carentes para o ano que vem na montagem do elenco pensando mesmo conseguindo ou não conseguindo uma classificação para pré-libertadores o São Paulo precisa pensar na montagem do elenco nos jogadores que podem sair nos jogadores que provavelmente vão ficar o Rafinha deve renovar o contrato o Miranda a gente ainda não sabe se renova ou não precisaria repor um zagueiro o lateral esquerdo o Reinaldo também provavelmente vai acabar renovando mas o Reinaldo na lateral esquerda é o maior problema a maior carência do São Paulo hoje porque o Wellington pode receber alguma proposta do exterior e a única opção que tem ao Reinaldo é o Wellington mas são jogadores que tem pontos fortes e pontos fracos como eu já citei em outros comentários então o São Paulo precisaria estar olhando com carinho para a posição também do lateral esquerdo na posição do lateral direito o Moreira para mim dá conta do recado pelo menos tem o Rafinha que joga a hora como lateral a hora como zagueiro na variação tática e o Moreira na minha opinião dá conta do recado jogando como lateral e também tem o Natan que inclusive está emprestado a Curitiba não jogou hoje por questão contratual não enfrentar o seu clube que é dono dono do seu passe mas é um bom lateral também e é mais uma opção para o lateral direito então o São Paulo precisa buscar essa classificação para a Libertadores e conseguindo ou não pensar na manutenção do elenco para o ano que vem e na reposição dos jogadores que saírem e nas posições carentes goleiro também é um nome apesar do Felipe Alves estar fazendo bons jogos está fazendo boas está mantendo uma regularidade nos últimos jogos o Felipe Alves está emprestado pelo Juventude emprestado pelo Fortaleza ele estava emprestado ao Juventude e foi repassado ao São Paulo então o São Paulo vai ter que negociar ele com o Fortaleza se o São Paulo quiser a manutenção dele mas o ideal é o São Paulo buscar um nome mais carimbado um nome mais que seja para realmente solucionar o problema do gol de São Paulo então é isso que a gente espera do São Paulo daqui para frente se você gostou dessa análise do jogo deixe seu like curte compartilha comenta aí no canal e dá essa moral para o canal para fortalecer com a coletividade São Paulina e vamos que vamos eu acredito que o São Paulo pode sim quem sabe buscar essa vaga na pré-libertadores e quem sabe